Estamos começando mais um programa conversa com o meu povo, para você que nos acompanha, nosso arcebispo Dom Alberto está no encontro de todos os bispos dos três regionais que compõem a Amazônia, toda a região amazônica na cidade de Santarém, para poder refletir e celebrar os 40 anos do documento de Santarém, que foi justamente o documento que deu as diretrizes as bases para a evangelização na nossa região amazônica. E assim então, nós temos essa oportunidade, Padre André, de poder estar aqui com você para poder refletir sobre temas relacionados à nossa vida de fé, aquilo que podemos entender para sempre mais clarear para nós aquilo que vivemos e aquilo que somos na vida da igreja. E começamos então a falar do tema do Catecomenato Discipulado. Para você que nos acompanha a partir de agora, nós este ano estamos celebrando, iremos celebrar o Ano da Fé. E tivemos a oportunidade de comentar aqui já a carta, a porta fidei, ou seja, a porta da fé do Papa Bento XVI, que nos explicou as motivações para a abertura do Ano da Fé, que será no mês de outubro. E ao mesmo tempo, muitas celebrações que com certeza dirão respeito à necessidade de nós voltarmos aos fundamentos da nossa fé. E voltar aos fundamentos da nossa fé é entender que esta fé, ela se dá justamente por meio do sacramento do batismo, quando no sacramento do batismo eu abraço esta fé cristã, esta fé católica, mas para que eu possa abraçar esta fé católica, cristã, é necessário que eu seja então preparado, que eu seja instruído para que eu tenha conhecimento, consciência daquilo que eu irei abraçar no momento do batismo. Então pensamos de poder falar sobre como se dava nos primeiros séculos da igreja, no início da igreja, esse tempo de preparação, essa iniciação daqueles que se convertiam, daqueles que aderiam ao cristianismo, para que dessa forma nós entendamos nessa passagem histórica aquilo que nós vivemos hoje também nas nossas realidades de dioceses, de paróquias sobre este grande sacramento que é, e de fundamental importância, que é o sacramento do batismo. E nós falávamos então que justamente o termo para designar essa preparação ao batismo, aos sacramentos da vida da igreja, é um termo muito difícil do ponto de vista de significado, porque geralmente nós hoje entendemos esse tempo de preparação como catecomenato ou discipulado. Porém, estes dois termos de catecomenato e discipulado são termos, como nós dissemos no programa passado, termos anacrônicos, ou seja, são termos que na verdade são modernos, que são transpostos àquela realidade histórica que porém não existia como termos propriamente ditos, ou seja, nós não encontramos no modo como nós entendemos hoje catecomenato e discipulado, aquilo que era o catecomenato ou o discipulado na vida da igreja nos primeiros séculos. Então, quando nós refletimos sobre esse tema, nós já começamos dizendo que o termo catecomenato ou discipulado são termos anacrônicos, ou seja, termos que foram interpretados na época do renascimento e transpostos ou então muitas vezes até aplicados àquela realidade do primeiro século da igreja, mas que porém se deve sempre chamar a atenção sobre o que realmente era para a vida da igreja esse tempo de iniciação. Falávamos então o que é o catecomenato, o que é o discipulado e estamos falando agora sobre o sentido de discipulado no Novo Testamento e o discipulado então no Novo Testamento vem do grego, é uma palavra matetas ou mateteia que significa o que? Aquele que aprende alguma coisa. É daí que, por exemplo, curiosamente, você vê quando nós chamamos para uma disciplina na escola, aquela matéria que nós estudamos, aquela matéria que eu preciso me preparar melhor, aquela matéria da qual eu estou estudando. Matéria vem da raiz do grego que significa justamente ensinamento. Aquele que faz alguma coisa, que ensina alguma coisa. E dizíamos que no Novo Testamento esta palavra ela é usada, porém, para dizer que os discípulos instruíam outros a poderem então serem discípulos. E daí isso é de fundamental importância porque discipulado então na verdade o que é? É uma realidade que é já preparada justamente pelo tempo que nós chamamos ou poderíamos chamar de catecumenato. se o discipulado é dessa forma, ou seja, se o discipulado é fazer, é o ensinar ou fazer discípulos, é claro que para isso então eu preciso já ter uma preparação prévia para que eu possa ter a capacidade de fazer isso. E daí então vem o termo designado ali de catecumenato. E assim então o catecumenato justamente é essa preparação, poderíamos assim dizer, da iniciação cristã verdadeira e própria. Iniciação cristã verdadeira e própria. Desculpem, o catecumenato. O catecumenato é entendido como um tempo de preparação ao discipulado. Isso aqui é muito importante essa passagem para que nós entendamos aquilo que também falava que para receber o batismo na época e no primeiro século da igreja se vivia um processo. Hoje, por exemplo, nós temos uma preparação, muitas paróquias e dioceses fazem a preparação para o sacramento do batismo, tem o curso de paz e padrinhos, por exemplo, ou então uma criança que quer ser batizada, por exemplo, já com uma idade a partir dos 10 anos ou 12 anos, em que se recomenda que ela possa entrar então na preparação ali da primeira eucaristia ou da crisma, para que quando chega esse momento da primeira eucaristia ou da crisma, ela possa receber os três sacramentos, o batismo, a eucaristia e a crisma. Ou então, quando se é criança, então se pede, por exemplo, uma preparação aos paz e padrinhos. Hoje, dependendo das realidades das paróquias e comunidades, uma preparação que é feita em uma hora, uma hora e meia e muitas vezes até com sacrifício, porque conseguir conciliar a ideia é que os paz e padrinhos estejam presentes nesta preparação, mas muitas vezes a causa do tempo e de conciliar o tempo dos paz e dos padrinhos, então muitas vezes há dificuldade de podermos fazer com que todos estejam presentes. Mas essa possibilidade que nós temos aqui de poder explicar que no primeiro século da igreja já se existia uma preparação para os sacramentos. Não é uma coisa inventada hoje ou então até como muitas vezes se critica dizendo uma certa burocratização para que se possa chegar aos sacramentos, quando na verdade é apenas uma conservação de uma prática que já existia no primeiro século da igreja. E daqui então é essa a fundamentação para que nós então possamos dizer da importância hoje, como era no primeiro século da igreja, de se fazer essa iniciação, essa preparação para a consciência daquilo que eu estou recebendo como cristão. E falávamos então dessa passagem de discipulado, catecumenato, sendo que catecumenato então se entende como um tempo de iniciação cristã para a doutrina da igreja, que depois resulta no discipulado e aí sim o discipulado que é justamente no termo propriamente dito do grego matetas ou mateteia, que é aquele de fazer discípulos outros, de poder ensinar os outros a poderem ser discípulos também. Tudo isso antes de poder chegar ao sacramento do batismo. E assim então, meus irmãos e irmãs, nós vamos sempre mais entendendo que essa preparação do catecumenato como iniciação cristã e tempo de preparação para o discipulado, o discipulado que é justamente este ensinar, este propagar a fé, não pode acontecer se não dentro da comunidade eclesial. Ou seja, isso não pode ser feito se você não vive em comunhão. E daí então você entende que se fazer discípulos ou dar início a um processo de entendimento e consciência da fé deve ser feito então, e era feito naquela época e é feito hoje também, dentro da comunidade cristã. Para que possa se confirmar na comunidade cristã de que você está dentro deste processo, desse desenvolvimento, desse fundamento da fé, o que então que nós temos? Justamente o sacramento do batismo. Daí você está começando a perceber então toda a lógica para poder se chegar ao sacramento do batismo como o ápice, poderíamos assim dizer, da vida de fé ou do abraço da fé ou do entendimento da fé para uma pessoa dentro da comunidade. Quando você é iniciado a doutrina ou a vida de fé no catecomenado que depois acarreta no discipulado, você então não pode fazer isso se não dentro da comunidade eclesial. E como é que a comunidade lhe acolhe? Ela lhe acolhe a partir justamente do sacramento do batismo. Quando você recebe o batismo, você então é introduzido, você é recebido na vida da igreja, na vida da comunidade. E assim então o batismo é chamado a tornar-se aquilo que ele começou a ser. Ou seja, o catecomenado o introduziu no discipulado que deve continuar no desenvolvimento segundo o Espírito Santo para toda a vida da pessoa, para que ela possa se tornar então filho e filho de Deus. Isso significa que quando a pessoa então se batizava naquela época, então esse batismo não terminava com o rito ou com a celebração e pronto. Mas quando você vivia esse processo do catecomenado, do discipulado, para que se chegasse depois ao sacramento do batismo, abraçando a fé no sacramento do batismo, você assumia o compromisso também de levar essa vida de fé na sua própria vida, na sua realidade, para toda a vida. Não significava então que acabava ali naquele momento, mas para toda a vida, quando você recebia o sacramento do batismo, era já então, para a vida de fé, toda a vida. E assim é aquilo que nos ensina a vida da igreja, hoje também. Quando muitos santos que fazem reflexões, que fizeram reflexões sobre o sacramento do batismo, a preocupação de poderem conservar, defender e levar o batismo que eles receberam adiante. Hoje isso serve para nós também de reflexão, meus irmãos e irmãs. poder pensar que se naquela época, toda a preparação que se fazia para poder se chegar ao momento do batismo, e o batismo que não era como talvez hoje nós poderíamos entender, como uma formatura onde você conclui algo que você iniciou numa etapa longa de preparação. Mas pelo contrário, o batismo era a confirmação daquilo que você abraçava e conheceu no tempo da instrução religiosa, da instrução oculta na doutrina da igreja, para que então agora você conservasse esse batismo para toda a sua vida. E assim então, nós iremos dar continuidade a essa reflexão sobre o catecomenato, o discipulado para poder se chegar ao batismo, e assim nos entender sempre mais como é que nós estamos vivendo o nosso batismo hoje, na nossa vida de fé, como resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós. Voltaremos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Para você que nos acompanha a partir de agora, Dom Alberto, nosso arcebispo, está participando do encontro dos bispos dos três regionais que compõem a nossa região amazônica para celebrar e refletir sobre os 40 anos do documento de Santarém, que é um documento desenvolvido há 40 anos atrás, já logo depois do Conselho Vaticano II, e que deu as bases e todas as indicações para a evangelização na nossa realidade amazônica. E assim então, juntamente com Dom Teodoro, nosso arcebispo, está participando deste encontro e o Padre André tem essa alegria, portanto, de estar aqui com você para refletir sobre temas relacionados à nossa vida de fé. Falávamos então do período do catecomenato e do discipulado, que era esse tempo nos primeiros séculos da igreja, de iniciação cristã, a vida da própria fé cristã, ou então dos sacramentos da vida da igreja, que resultavam justamente no conhecimento da fé. Já que nós, este ano, iremos celebrar o Ano da Fé, na qual esta realidade realmente de fé como resposta ao amor de Deus, nos ajuda então a poder entender o quanto Deus é de fato importante na vida de cada um de nós, e como nós respondemos a esta importância que Ele tem na vida de cada um de nós, neste tempo justamente, então, de preparação, de instrução à vida de fé. Falávamos do catecomenato do discipulado, catecomenato que é justamente essa iniciação que resulta no discipulado, no discipulado que resulta no compromisso de você poder formar outros, de poder instruir outros para também serem discípulos ou aderirem à fé cristã. E falamos então aqui agora, e queremos falar do catecomenato do discipulado, no desenvolvimento histórico do segundo século. Falávamos que o catecomenato sendo essa preparação para o discipulado, na iniciação cristã na vida da igreja, como é que no segundo século agora nós podemos entender esse discipulado, este catecomenato. E dessa forma então, por catecomenato se entende justamente o processo formativo, a vida da igreja no segundo século. Então, se no primeiro século nós temos apenas uma espécie de instrução religiosa, uma instrução de culto exercida, Então, já no segundo século nós vamos começando já a perceber o desenvolvimento da estrutura deste termo como uma instrução, uma iniciação, a forma de vida na igreja, em referência à igreja antiga e à recepção dos três sacramentos da iniciação cristã em vista do discipulado de Cristo. A nível, portanto, de conceito, catecomenato, ele vem do verbo catequem do grego, que significa justamente no ativo, na forma ativa instruir e na forma passiva escutar. Temos aqui essa curiosidade de definição. No tempo antigo, onde se escrevia em grego, então, o grego como língua dava muitas formas e, dentre essas formas, tanto dos verbos como dos substantivos, dependendo delas, se mudava o conceito que se queria dar aquela mesma frase, aquele mesmo substantivo, aquele mesmo verbo, coisa que não acontece nas nossas línguas modernas. Por exemplo, quando nós dissemos no grego catequem, instruir, eu da forma ativa, eu instruo. Então, na forma ativa, estou dizendo que eu faço alguma coisa. Agora, quando digo na forma passiva, eu sou instruído, então, não muda na nossa língua moderna, no nosso, no português. Tanto eu instruo como eu sou instruído. A única coisa que muda é que eu passo do ativo, justamente, é eu que faço a ação, do passivo, agora eu recebo a ação. No grego, isso acontece de uma forma diferente. Quando eu digo, nesse exemplo que nos ajuda a entender o que é catequese, quando eu digo na forma passiva, eu instruo, na forma ativa, eu instruo, catequese era usado como termo, catequem, para dizer, então, justamente, da instrução, do repasse de conteúdo, eu aprendi alguma coisa e oferecia a alguém. Porém, quando eu usava esse termo grego, catequese, eu sou catequizado, então, o que se entendia naquela época? Quando se usava este termo na forma passiva, já mudava o conceito e eles queriam, então, dizer ali o escutar, simplesmente escutar. E assim, então, isso significa a classe daqueles, justamente, dos catecúmenos. Então, os catecúmenos quem eram? Eram aqueles que estavam nesse processo de iniciação e nesse processo de iniciação passavam por um tempo de escuta. Dessa forma, então, no segundo século da igreja, nós entendemos catequizar, catequem, esse vocábulo, catequese, não tanto como instrução, mas como escuta. Eu escutava, eu acompanhava a doutrina, a fé daqueles que diziam e me formavam para esta fé. Assim, então, no segundo século temos já essa diferença de termos. Enquanto que na forma ativa significa, justamente, instruir, poderíamos hoje dizer nossos catequistas, no passivo, na forma passiva, nós poderíamos considerar como catequizandos hoje. Se nós quisermos entender, catequizandos são aqueles que estão nesse processo, então, de escuta, nesse processo de preparação para este grande sacramento. Então, a presença dos termos escutar é indicativa, como nós dissemos, da classe dos catecúmenos. E também, nós, antes do momento em que eles iniciavam esta preparação, no batismo, eles, então, viviam um tempo também de penitência, um tempo de preparação, na qual isso, então, ajuda a entender o quê? Que existiam formas diferentes, ou seja, formas distintas de preparação para se poder chegar ao batismo. Esse tempo de penitência, nós poderíamos já entender como hoje, por exemplo, aquilo que até hoje nós fazemos, que é a confissão, o sacramento da reconciliação. Naquela época, era um período que se vivia de penitência. Hoje, nós podemos procurar o padre, nós acusamos os nossos pecados, nós, se arrependidos, recebemos a absolvição do padre, e assim, nós estamos, então, já recebidos, reconciliados com Deus no sacramento da reconciliação. Naquela época, era diferente, se vivia um período, um período realmente consistente de preparação antes do batismo, que era chamado, justamente, de penitência. E isso, então, ajuda a entender que este caminho formativo da comunidade se caracteriza com clareza de catequese como dimensão fundamental. Dimensão fundamental. É fundamental, nessa época do catecomenato, para o discipulado, preparando para o sacramento do batismo, o quanto que é, de fato, um aspecto fundamental este. Ou seja, de que, pela instrução, pela escuta que se fazia da doutrina da fé, da doutrina que a igreja transmitia para o meio dos apóstolos, era uma realidade que, depois, ajudava aquele que abraçava o cristianismo a poder receber o sacramento do batismo. E, assim, nós percebemos que esse tempo, então, de preparação era acompanhado, também, dos requisitos fundamentais de conversão, penitência e assese com os seus respectivos ritos. Olha só, também, aqui, meus irmãos e irmãs, nós começamos a entender, já, no primeiro século, e agora, falando do segundo século, também, da igreja, que a catequese, o discipulado, não era somente uma instrução em escutar essa instrução, mas também era exigido para aqueles que passavam por esse tempo de preparação uma espécie de compromisso com aquilo que escutavam, com aquilo que iam entendendo. Que compromisso era esse do qual os catecúmenos, eles firmavam, eles, então, aceitavam? Que era justamente esses três aspectos da penitência, da conversão, como mudança de vida, e, assim, então, penitência, conversão e assese. Ah, que palavrinhas são essas, né? Penitência, todos nós sabemos o que é. Quando eu me proponho, na minha vida, a fazer determinada coisa, como um propósito, que me ajude a entender que eu preciso me preparar para alguma coisa. Nesse caso, a penitência me ajuda a entender, na minha mente, no meu corpo, no meu coração, na minha vida, que eu preciso, então, corresponder àquele perdão que eu recebi pelo arrependimento dos meus pecados. E isso, então, na linguagem moderna, é a penitência. Há, justamente, conversão. Conversão é mudança. Então, significa que, ao mesmo tempo que eu faço penitência, mas eu também, o que é? Me converto. Eu preciso mudar de vida. Eu não sou igual, por exemplo, quando inicio a missa, saio da missa. Deveria ser diferente com aquilo que eu escutei da palavra de Deus, com aquilo que eu acabei de celebrar na Eucaristia. Isso seria já um processo de conversão. Mudar alguma coisa na minha vida, a causa ou provocada, pela palavra de Deus que eu escutei, ou pela própria fé que eu vivo. Mas tudo isso, é claro que não vem da noite para o dia. Não faço penitência, não me proponho a fazer penitência, ou não me proponho a me converter ou mudar de vida, se eu não faço o quê? Um exercício. Isso que, talvez, muitas pessoas, muitos de nós, não conseguimos muito entender. Esse exercício é justamente chamado, na vida da igreja, de assese. Assese vem do grego, asquesis, que significa exercício. Eu sempre digo isso quando eu faço uma palestra, quando falo sobre isso, que assese, sendo, então, exercício, é para nos ajudar a entender a mesma coisa como, por exemplo, quando crianças, nós, para podermos chegar a saber ler e escrever, foi necessário que muitos exercícios feitos, desde nós conhecermos as letras, e agora começamos a cobrir as letras, os numerais, e repetindo continuamente esses numerais, essas vogais, depois repetindo não só com a escrita, mas também com a fala. Isso, ao longo dos anos, foi se desenvolvendo para que nós, hoje, saibamos aquilo que sabemos. A mesma coisa, meus irmãos e irmãs, acontece também na nossa vida espiritual. Para que eu possa começar a entender alguma coisa na vida da igreja, para que eu possa entender o que é penitência, o que é conversão, eu preciso me exercitar nisso. E eu me exercito justamente na assese. A assese é a repetição, é o exercício constante que eu faço de uma determinada coisa para que eu possa, então, colocá-la dentro da minha vida e no meu coração. É por isso que quando se faz, por exemplo, um propósito de quaresma, se faz um propósito de advento, se faz um propósito de sacramento de penitência, de reconciliação, a partir da penitência que o Padre me dá, eu vou me exercitando, repetindo, se não consigo, volto de novo. Ou seja, isso me ajuda a entender, meus irmãos e irmãs, que se nós não conseguimos uma coisa, não significa que devemos parar. Mas continuar, porque justamente a vida, para que se chegue a um conhecimento pleno das coisas, é necessário uma assese. E assim, estamos dando continuidade a essa reflexão sobre o que é catecumenato, o discipulado, essa preparação para a vida de fé na igreja, neste ano que nós estamos celebrando, iremos celebrar o Ano da Fé, nossos bispos que estão reunidos em Santarém, para poder refletir sobre o documento de Santarém, que foi as diretrizes que nos ajudam até hoje, a poder viver a evangelização na nossa realidade amazônica, essa evangelização que justamente é resultado da nossa fé, daquilo que nós podemos depois expressar na vida da igreja. E que esta bênção possa ir a todos aqueles que precisam, para chegar até você, que está na sua casa e também na intenção dos seus familiares, amigos que realmente precisam da bênção de Deus para desenvolverem e viverem sempre mais a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.